Cheio, cheio, cheio 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 Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tibau, tocar samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tibau, tocar samba pra você Não fico quieto quando vejo o mundo reto Tamborim com reto, reto, chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Tem festa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu tibá, toca a samba pra você Tem festa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu tibá, toca a samba pra você Não fico quieto quando vejo um burreco Tamborim com ré com ré com chequerê A chacoalhar, bate, bate, bate Esquenta a mão nesse cor, cante, cante, cante A corda que o dia nasceu, bate, bate, bate Esquenta a mão nesse cor, cante, cante, cante A corda que o dia nasceu, que levada louca Que levada louca, que levada louca Pra dançar, que levada louca Que levada louca, que levada louca Que levada louca pra dançar, bate, bate, bate Bate, bate, bate Paz, paz, paz Paz, paz, paz Que levada louca, levada louca Que levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca Que levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca Que levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca Me levava louca pra dançar